Nós começamos essa edição do TBC2 trazendo a reclamação de alguns moradores de Goiânia é que com a chegada das chuvas os buracos voltam a aparecer nas ruas da capital até mesmo vias que foram recapeadas recentemente estão danificadas o que é um risco para motoristas e também para pedestres confira na reportagem Época de chuva é sinal de perigo para os motoristas em Goiânia quem nunca sofreu por um pneu furado ou carro quebrado por passarem um buraco no asfalto colchão, sofá bom, todo esse material foi colocado aqui pelos moradores do Parque Santa Cruz tudo isso para tentar alertar os motoristas que passam pelo local que eles precisam redobrar os cuidados para você de casa acompanhar olha o tamanho dos buracos que existem aqui nessa via em uma avenida bem movimentada próximo à televisão Brasil Central mas é o seguinte meu amigo e minha amiga de casa o perigo aumenta ainda mais nessa época de chuva onde os buracos se enchem de água e aí o motorista tem que adivinhar onde ele pode ou não pode passar mas o que dá um pouco de esperança para a gente é que se você acompanhar ali na frente a prefeitura já mandou os caminhões os trabalhadores já estão no local e agora é torcer para que o trabalho seja feito o mais rápido possível e que acidentes não aconteçam nesse momento o senhor Otávio trabalha bem na frente de um ponto onde já foi recapiado e com as chuvas uma boa parte do asfalto cedeu preocupado ele já está esperando um problema ainda maior se der mais uma chuva igual as duas que passaram vai levar isso aqui até ali naquele bueiro lá como as chuvas ainda vão continuar o jeito é torcer para que o asfalto não deixe ninguém na mão